Olá meninas, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Eu vim fazer outra receitinha aí com o açafrão, né? E nessa receita nunca serão dois ingredientes apenas. Como vocês podem estar vendo aí, já coloquei uma colher de mel aqui, ó. Uma colher de mel de abelha, vai ser só esses dois ingredientes, o mel e o açafrão, ok? O que que tem o mel? O mel, pra quem tem acne e pra quem tem mancha, ele ajuda muito. Sabe por quê? Porque ele tem um... o mel, ele contém peroxido, hidroxigênio e outras substâncias. E por isso é um ótimo no tratamento da nossa pele, principalmente pra quem tem a pele com muita acne, tá? E o mel, ele favorece a redução de impurezas, evitando o aumento de bactérias. E tudo isso sem... completamente sem ressecar a nossa pele, né? E ajudando aí na prevenção de aparecimento de novas manchas da nossa pele, tá? O mel é um ingrediente que oferece uma importância... muito importante, né? A ação da limpeza, porque tem muitas enzimas naturais e é muito ideal para limpar a nossa pele profunda, eliminando as toxinas, ok? Então é por isso que eu vim trazer hoje o mel pra vocês, né? Então vai ser o mel, uma colherzinha de mel, mel mesmo, mel de abelha, com uma colherzinha bem rasinha de... Bem raso assim, ó, de açafrão. Nós vamos passar hoje essa mistura aqui no nosso rosto, ok? Vamos lá? Olá! Tudo bem, meninas? Então tá bom. Como eu já mostrei no vídeo a receitinha do mel, falei um pouquinho do mel pra vocês. E agora eu já tô aqui com a misturinha pra gente poder passar no rosto, tá? Ele não ficou... não deu muito, entendeu? Só deu um pouquinho. E a gente vai pegar essa misturinha e já vai passar aqui no rosto, ó. Eu já lavei meu rosto. Eu lavei meu rosto. Esfoliei. Tá bem lavadinho. Agora eu tô passando essa máscara aqui, tá? Que é com mel e açafrão. Tá bom? Vamos passar. Vai passando. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia de conhecer esse produto e mostrar pra vocês que tem várias formas de usar ele pela açafrão. E eu estou amando. Estou gostando mesmo. Estou gostando mesmo. Pra quem tem manchinhas. Pra quem tem manchinhas. Pra prevenir o aparecimento de novas manchinhas. Prontinho. Agora nós vamos deixar aqui 15 minutinhos e eu já volto. Tá bom? 15 minutinhos no máximo a gente deixa agindo. Depois a gente lava e deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pessoal, essas receitinhas que eu estou fazendo aqui no canal são receitas que eu faço comigo mesma, que eu tô querendo compartilhar com vocês. Mas, nenhum dessas coisas que, dessas receitinhas caseiras, ela substitui uma boa consulta com o dermatologista e não substitui os outros cremes que tem vários cremes, né? Que pro gosto. É assim, não vá substituir aquilo que você já usa por isso, entendeu? Faça aquilo que você acha que é certo e sempre consulte o seu dermatologista. Eu gosto de coisas caseiras feitas em casa, porque eu acho que tem coisas caseiras feitas em casa que dá resultado, sim, com persistência, perseverança. Não tô falando pra vocês, vai, faça, não. Eu tô assim compartilhando aquilo que eu estou fazendo. Se der certo pra mim, com certeza vai dar certo pra vocês. E lembrando vocês que essas receitinhas que eu passo no meu uso, eu nunca tive alergia de nada, não deu alergia de nada. Mas, se você quer fazer e você tá com medo, teste uma pequena quantidade, um pinguinho só. Se não der nenhuma reação química, se não der nada, você vai lá e usa o produto, tá? Porque eu não quero depois que vem aqui no canal, vem e fala, olha, eu fiz isso, isso, aconteceu isso, isso, isso com a minha pele. Não, tá? O incentivo aqui é mostrar pra vocês que existem coisas caseiras em casa que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Coisas caseiras em casa que a gente pode fazer nessa pele que tem resultado, sim. Mas, eu quero passar uma coisa que seja verdadeira pra vocês, entendeu? Mas, também não quero prejudicar ninguém, tá? O fato de eu estar fazendo essas receitinhas caseiras é pra estar mostrando pra muitas donas de casa, que tem muitas pessoas que não têm condições de realmente comprar aquele creme caro, aquela tomada caro ou até mesmo passar com um dermatologista, tá? Então, tudo assim, essas receitas não vai ser prejudicial à saúde. Por quê? Porque são receitas naturais. Mas, se você tem receio de fazer ou de passar, então procure um dermatologista, conversa com um dermatologista e vê se realmente você pode usar esses produtinhos naturais feitos em casa, tá? Então, meu intuito é o quê? É ajudar pessoas que não têm condições, né? E mostrar pra vocês que muitas coisas que a gente tem na nossa casa, a gente consegue aí fazer na nossa beleza, né? Tanto no rosto, como no corpo, a gente fazer coisas de dentro pra fora. Então, o intuito é isso, tá? Eu não tô aqui pra prejudicar ninguém. Eu também tô compartilhando o que eu tô fazendo no meu rosto que eu tô querendo compartilhar com vocês. E, através desse compartilhamento, eu espero que eu ajude muitas pessoas. Meu intuito não é prejudicar e sim ajudar, ok? Eu volto já já com o rosto já lavado e mostrando pra vocês e falando pra vocês se eu gostei ou não dessa terceira, ok? Então, eu volto. Hello! Oi! Cheguei, gente! Acabei de lavar. Oi, gatas, gatíssimas. Eu acabei de tomar meu banho e já tirei toda aquela máscara de açafrão. Eu usei uma buchinha bem pequenininha. Ela vem com a água bem morninha. E estou adorando essas máscaras que eu estou fazendo uma por dia, né? Então, é isso. Já lavei. E o que eu percebi nessa máscara de hoje, da de ontem também que eu fiz? Eu percebi que a máscara de açafrão, ele tem um poder, assim, muito rápido na pele e ajuda também a eliminar aqueles cravinhos que a gente não consegue, sabe? Sabe aqueles cravinhos no rosto que fica... E que a gente não consegue tirar de jeito nenhum com esse cravinho meio encravado? Então, a máscara de açafrão ajuda também nisso. Então, está ajudando muito. Eu tinha um cravinho aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, mas está até machucado. Que não saía de jeito nenhum. Eu comprei já um monte de ácido, um monte de coisa. Já passei no louco e nada. E com a máscara de açafrão, parece que o negócio amoleceu e hoje eu acordei e consegui tirar. E a máscara de açafrão também ajuda nos cravos a eliminar os cravos. E o resultado dessa máscara com mel foi... Eu senti uma pele hidratada, uma pele limpa, uma pele suave. E é isso, né? Então, amanhã tem mais. Amanhã tem mais máscara de açafrão. Ai, gente. Se eu não ficar com a máscara amarela, se eu não ficar com a cara amarela pro resto da vida. Mas estou brincando, tá bom? Então, gatinhas, mas essa foi mais um vídeo de hoje, tá bom? Espero que amanhã você esteja aqui também no canal pra conferir a outra receitinha aí pra máscara que vai vir com açafrão que eu vou fazer. Lembrando você também, se você gostou desse vídeo, dá um like pra mim, pra divulgação desses vídeos. Que essa semana vai ser esses vídeos só máscara de açafrão. E no final de todos os vídeos da máscara de açafrão, no último vídeo eu vou dar a conclusão, assim, total de todas essas máscaras feitas com açafrão. Ok? Então, espero que vocês curtiu aí. Dá um like pra mim, pra divulgação, pra ajudar aqui. Pra divulgação do vídeo, tá? Espero que vocês tenham curtido aí. E até o próximo vídeo. Beijo. E deixa aí nos comentários pra mim o que você tá achando dessa semana feita só com máscara de açafrão. Tchau.